Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Trogue aqui no canal do Zang Na última parte a gente foi pego pela emboscada do Malagor e agora a gente precisa se defender dela Então sem mais delongas vamos lá De boas dando um rolê no Mammoth aqui na floresta Só que a gente está recebendo magia aqui sem poder fazer muita coisa Recebemos duas magias e não podemos fazer nada, vamos pausar aqui agora Que é a hora do contra-ataque Meus lobos eu quero que vocês venham aqui para trás Meus mamutes eu quero que vocês se joguem aqui nessa galera Esse grupo aqui vai ser um pouquinho complicado a gente ganhar deles Mas acho que com essa galera toda reunida a gente consegue Vou mandar até os scalpel lobos aqui ajudar Tá Vocês podem ir aqui distraindo esses rebanhos de gores Rebanhos de laminagores Toriceiros Vem brigar com o Malagor Que ele não é muito bom em corpo a corpo Vocês aqui Nosso mago Nosso mago quer que ele jogue uma caveira Daqui Pra cá Provavelmente eu vou acertar um dos nossos Kihar você vai se jogar aqui nesse canho de guerra Sotir vai brigar com o Malagor E acho que é só E acho que é só Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nessa bagunça Aqui a gente já tem um pequeno problema Que tem os minotaurs aqui Os açougueiros né, eles dão bastante dano Se a gente deixar eles baterem na gente por muito tempo Então a gente tem que Tentar fazer o máximo aqui pra machucar eles Acho que vou até mandar um Kihar lá do outro lado Pra dar uma ajuda também Na verdade a gente precisa cuidar Desses toriceiros aqui mesmo O Kihar não é muito bom Contra o toriceiro Então deixa quieto Deixa ele ir atrás do Malagor lá mesmo Umas unidades bloqueadas ali atrás do Malagor Mas a gente vai dar um jeito Então não sei se eu vou super lançar essa aqui Consigo, vamos dar um dano de fogo Pra essa galera aqui Assim eles vão bater em área E talvez eles consiga Matar mais rápido essa galera Existe isso aqui Existe isso aqui também Tá aqui Eu preciso muito tirar você daí Nosso mamuts aqui já tem que correr Vocês todos vêm aqui pegar esses Sentiguris de arma grande Vocês Conseguem cuidar dessa galera aqui sozinha Deixa eu tentar tirar o Suthier daqui Preciso ir lá pegar o Malagor Tem mais um exército se aproximando ali atrás né Então Mais uma esfera pra gente matar Mas por sorte nossos Calpelobos aqui são antigrandes Então os Minotauros deles vão fazer muita coisa Muito bem Pode jogar isso Pode jogar aqui Nem vou jogar a magia aqui Vou jogar só o pêndulo daqui pra cá Tem que machucar neles Senão eu vou acertar mais os nossos gui-de-lhes. Deixa o Mammoth entre com a frenesia lá do outro lado. Vocês vão ajudar aqui a pegar esses Scalpelobos ou Minotauros. Não deixem o Malagor fugir por favor, eu quero ele morto. As tomas vêm até 24 vezes iguais. Se você tem conta do Bradesco ou Itaú, você vêm até 40 vezes. É crédito pré-aprovado e tem mais promoções. Telha 1 do lado, 244.192 por apenas 29.99. Tinha dado um pause porque tava passando um carro de som na rua, vai ficar realmente complicado. Estouro e cera aqui vão ser bem chatinho da gente conseguir matar. Mas a gente ganha por quantidade. Então vamos usar aqui o negócio do fogo junto com uma cova das sombras bem posicionada aqui no meio. Que vai dar dano aos dois negócios ao mesmo tempo. Agora no meio da loucura aqui Herb, se você jogar aí no meio, começar a brigar com essa galera aí. Tem mais um grupo de crianças do Caus aqui ainda pra cuidar, então vamos pra cima deles. Vocês podem ir lá ajudar também. Acho que o Malagor morreu. Realmente espero que sim. Você vem aqui atropelar esse Tourecer aqui porque eu não quero que ele fuja. Acho que fugir a gente vai perseguir depois, não tem problema. Acelera esse cavalo aí meu filho. Isso! Ele está com bem pouca vida, mas acho que ele vai conseguir fugir. Mas basicamente ganhamos aí a batalha. Enfrentamos 1.200 Unisfera contra 800 dos nossos. Um exército bem chatinho. Ainda mais nesse mapa de emboscada que é extremamente pequeno aqui. Não tem nem chance de perseguir muito bem as unidades. É só acelerar aqui. Tem uma criada do Caus aqui ainda. E agora acabou. Outra acirrada. Ok, não perdemos nenhuma unidade por completo. Eles perderam várias. Vamos sacrificar esses prisioneiros. Por essa audácia. Agora é só a gente perseguir o exército com esses dois que a gente tem aqui. E com sorte a gente destrói a facção do Malagor. Opa! Temos uma interceptação aqui que eu não sei de que exército que é esse. Mas eu não vou lutar. Porque o exército não está tão forte assim. Então vamos recusar o ataque. Eu sou da facção do Malagor também. Prefiro defender na cidade. Que aí eu pego a guarnição junto para me ajudar. Então tem esse exército aqui também do Malagor. Eu tinha esquecido dele. Ah, Morgor. Não está perto de mim então. De repente acelerar aqui. Então vem os atributos que só tiram aqui do matador de passarinho. O violador foi violado. Derrotou o Malagor. Uma opressagem. Liderança mais 3. E até corpo a corpo mais 10. Para lutar contra homiesferas. Ok. Quem uniu-se contra a gente? Manada Sombragor. Manada Sombragor. Mais um clã de homiesferas contra a gente. Trogg coloca isso aqui para dar crescimento. Isso aqui. Vamos ver até aqui pegar esse porto salteador. Aproveitar que a gente está aqui por aqui. Forma entreposta. Ragnar. Coloca a skill dump. O Heros. Tem que entrar na casa de você para perder algum exército aqui de uma esfera do Morgor. Que está por aqui. O Slime já derrotou. Está aqui embaixo. Vamos pegar esse exército aqui. Vamos atacar esse aqui. Vai correr. Aí a gente pega o exército do Sotir. Ataque aqui. Só resolve. Aí a gente traz o Jormungandr até a beiradinha aqui desse. Ataca. Menos dois exércitos do Morgor. Agora o Sotir você vai ter que descer aqui provavelmente para a gente brigar com esse cara aqui. Você tem o meu favor. Não temos nenhum regimento renomado para você usar. Aqui que tem esses exércitos dele. Monte Minotauro né. Vai ser bem chatinho para variar essa aqui. Pega tudo o seu restante aqui de lanceiro. Eu não consigo trazer o exército do Garmir aqui para ajudar. Atento. Repara aqui Garmir. A gente consegue sair aqui né. Provavelmente até atacar ele a gente consegue. Vem do lado de fora aqui. Deixa o Garmir aí dentro. A gente ataca esse cara aqui. Espanta ele. E como a gente não vai alcançar de novo a gente volta para cá. Forma uma emboscada. Mildens. Ganhar guarnição aí. Se a gente conseguir fazer essa emboscada aqui vai ser muito bom. 80% de chance. E eu espero que esse seja o último exército deles. Pelo menos. Jor-Mungand. Você vem descendo aqui para a toa da Pedra Gamina. Coloca para você. Coinde raios. Delegar poder. Um exército grande aqui. Dos Skaven. Mas quase não tem. Nada ali. E a gente tem muralhas aqui em Karagoito Picos. Então eu acho bem difícil eles conseguirem derrubar. Mas só para proteger a cidade, já que essa é a mais longe que a gente tem, vamos colocar um qualquer aqui Dentro da cidade, tem que ser alguém que suba no muro, então pode ser esse cara aqui Esse aqui, da corpo a corpo É o exército Vamos colocar a liderança, esse aqui Esse aqui, isso, isso aqui Isso aqui, filho do Mastin Aqui, e tá bom Fica quietinho aí, filho da nossa cidade Vou colocar só dois desse aqui, e dois desse para dar ataque de longe E já estaremos ok Você vem aqui e ataca as unidades desse cara aqui Lucine, mostrando a guarnição, Sartosa Opa Penhores da Rua Manca Todos os artigos duvidosos acabam vindo para cá Com todos os crentes precisamos de cuidado, pois a gato nos dá espreita Esse aqui dá vários recursos para a gente, mas vamos por a guarnição primeiro Mais importante Túneis caóticos, muito da hora aí Brione, vou construir uma guarnição para você Aqui, a gente não vai conseguir ocupar esse aqui, mas a gente pode ir até Toranlec ali O portão da Fênix também está livre, mas o portão a gente não consegue ocupar Então vamos vir até ele na frente com a Einar Com sorte a gente não esbarra nenhum exército de Elfos Elisa, melhora o porto, aqui melhora a cidade, põe a guarnição Tem um exército do Caos aqui, então a gente está bem de boa Para ficar por aqui Está só no nível 4 que eu vou poder recrutar o nosso dinossauro Assim que eu pegar aquela galera de Skegira eu já faço a missão de busca do Trog Acho que eu melhorei tudo O herói não se moveu, quem? Então você vem para cá, ataca as unidades desse cara aqui Vamos ver se ela vai querer atacar a gente Não conseguiu, mas tudo bem, passa o turno Se a gente não conseguir fazer a emboscada, o Sotir daqui a pouco está aí A Velorn foi destruída, então acho que não sobrou nenhum Elfo no vórtice A gente pode ir até a facção de Lottern ainda Desacelera, vamos ver o que os homens vieram planejar aqui Isso, vem para cima O inimigo falhou em perceber sem buscada, até que agora você terá a vantagem de surpreendê-lo Eu nem vou lutar isso aqui, porque sinceramente não precisa e eu quero eliminar esse exército de vez Então vamos matar os prisioneiros, eu quero dar a chance deles se recuperarem Eles montaram um outro exército ali atrás, mas aquilo ali dá tempo para eu pegar Mas aquilo ali dá tempo para eu pegar Tá no Morgor, vamos ver onde você está, porque eu não sei onde está esse exército principal E isso é um problema Uma rebelião de Elos da Floresta, não vai ser nada bom se eles voltarem Então eu vou subir até aqui, pega esse cara aqui Vai recuar, porque só tem ele no exército Taca de novo Agora sim, a gente vê alguma bandeira ou marca do caos aqui, vamos ver Ah, que 76, estou rico Só tenho 176.000 Bandeira da velocidade, põe nas carruais Espero que a facção tenha sido destruída agora Cruzado, não estou em várias batalhas, muito distância da capital Dá alcance de movimento, tá, a gente não destruiu a facção O que é bem chato V Cocina Janoert Pera aí Melhor aguantação de novo Você pode descer aqui Vamos continuar na busca de uma esfera, então Be future Bjarmearr it Coteer Pode descer para cá Barak var melhora Mas eles devem estar por aqui com certeza Pelo menos esse clã do Malagor nasce nessa região Então se eles tem mais exército com certeza está por aqui Os cavem não quiseram vir para cá Heros vem para... Vem para cá, esse exército aqui primeiro Heros vem até aqui Tem que estar em algum lugar, não é possível Trog Apesar de que o Skag ainda não quis sair da cidade Então a gente está livre para pegar esses aqui de cima Vamos para o Ziggurashi da Aurora Que tem bastante gente aqui É bastante, mas não o suficiente para impedir o Trog Ainda assim conseguiu tirar um lobo de mim É brincadeira Vamos para o reposto Dá para recrutar um lobo aqui em um turno? Dá Então recruta O Skag tem uma guarnição bem forte Na próxima turno Na próxima turno a gente já está bom para lutar com ela Você aqui Toranlec Pol hör nada Toranlec Como ele está empapada Melhor aqui Melhor a guarnição Melhor a cidade Melhor isso aqui Melhor assim Melhor isso aqui Constrói um desses para separar corrupção Melhor isso aqui Sartosa, guarnição Não sei, tem que vir até aqui Coloca aqui Gamir também pode descer aqui Desembarca Enquanto não tirar uma esfera lá atrás A gente não precisa ficar se preocupando A gente pode descer aqui Vamos ver se a gente acha alguém lá embaixo Acho que já movimentei todo mundo Melhori tipo um voado E o Passturn O Morgur declarou paz com o Kazrak Seria louco se a gente pegar a espada de Kayne ali no santuário de Kayne Com o Norsk Mas é só os Elves que podem pegar Contra! A Morgur conseguiu segurar a rebelião ali A gente tem que recuperar o Strog, a gente perdeu, aproveitar que estou com um exército perto e vou lá. O Morgor está aqui perto das minhas cidades, provavelmente não é o último exército, mas agora está passando o carro do gás na rua, então vocês ouvirem a musiquinha aí. Aqui eu tenho quase certeza que eu tenho um muro, ok, ótimo. Já sai melhorando tudo aí também, porque eu tenho um monte de coisa para melhorar e eu esqueço, porque quando você tem dinheiro aí você esquece que você pode gastar. Ou não, sei lá, nunca tive muito dinheiro na vida. Vamos vir aqui para o Strog, Heros, você vai em marcha até lá em cima, tentar pegar os exércitos do Morgor antes que ele faça muito estrago. Ponto do Heros, ignora, senhor nosso bom veio, Garmir, pega o Gruntmingo de novo. Garmir, pega a Torre da Pedra Mina. Continua descendo aqui, Sotir, opa, tem um exército de Skaver aqui. Não está muito forte, não é o Tret em pessoa ou em rato. Você tem alguém fazendo o circo em Galbaraz aqui, não sei quem é, vamos ver se a gente consegue enxergar. Antes de chegar muito perto, uma rebelião de uma esfera, ok. Vamos ver até aqui, saquear. Melhor aqui a cidade de Jahnheim. Ragnar, coloca essa aqui de Dan pra você. Deixa ver se os exércitos de Skaver se mexeram aqui, não, então faz o circo em Skaver. Esse aqui tem uma construção especial para os Norscanos. Também nem preciso me preocupar com essa batalha aqui, gosto assim. Perdi meu regimento renomado ali, mas eu ganhei tempo de vídeo. Senhor da Guerra Devotado, então vamos formar uma confederação com Skaver. Assim a gente ganha mais umas cidades aí de brinde. Entra aqui em Skaver, você tchau. Qual que é a construção de Skaver? Salão nobre de Los Terexon. O fundador original de Skaver deu este nome em homenagem à filha. Construiu um magnífico salão no início da segunda Expedição Alustria. Guarda em público mais 10, mais 10% de reposição de baixas. Dois de guarnição de campeões salteadores, deixei recrutar um monte de coisa. Interessante. Eu jurava que isso aqui era uma cidade de Skaver. Ele tá achando estrelas e não vindo pra cima de mim. Rex Fatal melhora. Nosso herói pode vir aqui tentar assassinar esse maluco aqui. Sucesso crítico então conseguiu. O plano é tentar achar o outro exército dele. Vai descendo aqui. Mas vou mandar o seu tiro pela direita aqui. Já tem três exércitos desse lado. Aqui em cima acho que eu já movimentei vocês esse turno. Já. Direito povoado. Melhor aqui. Melhor isso aqui. Melhor aqui em Elícia. Deixa eu ver se eu mexeria esse carinha aqui. Acho que não. Provavelmente eu não consigo ocupar o portão. Mas só pode colonizar ruínas em Norsk e povoados costeiros. Mas seria muito legal se desse. Eu peguei Toranarok que Skaggy tinha pego. Eu posso vir aqui com o Troc agora e começar a atacar o Vortex também. Então vou fazer isso. Toranarok reconstrui isso aqui. Não tem mais povoado desse lado aqui que a gente pode pegar. Tem esse aqui longe. Vem descendo aqui pelo lateral. Uma hora a gente chega lá. Uma melhoria de povoado. Não tem. Então só passar. Calambele escorrendo da gente. Se vocês escrevem só tem quantidade. Falta qualidade. E a gente vai explicar com a sua guarda. E no final do 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 final. A marcação de orcas sempre está com a coisa machucada. Ela está colonizando tanta ruína e nunca recuperou o exército Opa, olha o que surgiu aqui Um exército gigante do Malagor Vamos ver se a gente consegue bater nele Outro exército aqui da facção do Morgor Até agora tem dois que eu avistei Essa manada do Sombra Gorda daqui a pouco vai aparecer lá do meu lado da Lustriga Agora a gente pode acelerar Tecnologia pesquisada Pilhando os homens lagartos Caça em sangue frio, os porfanes de seus santuários e pilha em tudo que estiver no caminho Ok, engenheiro... Ah rapaz, engenheiro reconhece o ponto de qualquer construção Ser presente nas regiões acompanhando o ladamento das construções Cuso de construção diminuído e aumenta da renda em 5% Qual a tecnologia que eu vou colocar agora? Possivelmente vou brigar com os elfos nobres, então vou colocar esse aqui Não sei, pode continuar descendo lá Uma hora a gente vai chegar na cidade que eu quero pegar Essa Iberia antes que a gente não vai fazer nada Brejimburgo também é um porto Mas vamos vir para Torahorok primeiro Com o Trog Tem um espaço para colocar aí do regimento que a gente perdeu Vamos recrutar... Poderia pegar o dragão da caçada lá, né? Poderia pegar o dragão da caçada lá, né? Vamos pegar ele Vamos pegar ele A gente não tem nada de voadora nesse exército E como eu quero que o exército do Torahorok seja só monstros Eu ainda não fiz isso, então... Tá, o que que tem nesse exército aqui? Infantaria, infantaria... Rebanho de gores que é bem chatinho... 3 Minotauros, 1 Sentigur Eu acho que a gente consegue ganhar O Sutil ganha o nível, vamos colocar esse aqui o Dump Eu acho, mas não tenho certeza, né? Afinal minha infantaria é um pouquinho pior que a deles Mas eu tenho magia e mamutes Então acho que a gente consegue sim Vem subindo aqui, vou pegar essas cidades de Skaven Posso colocar você numa Manticura, Garmir Acho que a Manticura fica mais legal com o Malmute, né? Então vou deixar você na Manticura E... só Agora tá bem mais estiloso Não é um Lobo, mas você tem uma Manticura aí desse exército Então... tudo bem você tem uma Manticura É você, pega a Kikistrog Heros sobe bem na parcimônia pra cá Porque eu não sei aonde que o Morgon foi esconder Na verdade ele tá aqui Na verdade ele tá aqui Esse J.K. não tem muro, né? Então é por isso que ele tá aqui Não sei se tem alguém com o Morgon só pra saber Se puder vir aqui bater nele eu agradeço Tá aqui, tem alguém que não tem guardação Aqui não tem Vamos tirar essa aqui Mostra agora a guarnição Mostra agora a guarnição O Karen tá vindo com Ivory Altar da criação também não tem Vamos tirar essas obsidianas Mostra agora isso aqui Realmente Varg tem Só melhora Aqui Aqui Forja da perdição não tem Mostra aí aqui Qual província que falta olhar? Essa aqui eu já olhei Aqui Melhora Então olhei todas as províncias de Norska Tem umas aí que tem que se construir Pra ter alguma Mortificação Mas por enquanto é o que dá pra gente fazer Então vamos fazer o seguinte Vamos entrar em marcha Vamos Vir até mais perto aqui do Morgor Olha É do Morgor mesmo E lá embaixo agora Vamos enfrentar esse exército aqui Tentar no meu máximo Pra derrotar essa galera Tá, apareceram uns scavens aqui também Mas eles não vão atrapalhar muito Então Eu tenho quase nada na guarnição Vamos focar em derrotar os homens fera Posso fazer batalha relâmpago Ignorar eles também Então vou fazer isso Só pra evitar esses corredores noturnos aqui Que são bem chatinhos E diminuindo a velocidade do meu exército Então Vamos lá Enfrentar o Magok Que bafo de sangue Que nojo Tá, como eles estavam na instância subterrâneo A gente vai lutar aqui nessa parte da floresta Que é a subterrânea dos homens fera A parte boa é que eles não vão conseguir flanquear a gente com facilidade Então a gente pode simplesmente sair correndo lá pra frente Eles não tem nem um Cygore também pra atrapalhar a gente Então vamos só montar aqui a formação Atacopeladora E vamos pra cima O Kihar você pode ficar aqui na lateral Que você pode jogar magia neles Já que Eles não tem umidade nem de projéteis Então já vou começar a jogar magia lá E machucar o máximo possível dos versos deles O Kihar é muito feio né Vamos lá gente Vamos lá gente Os 20 gurus aqui não tem arma de Longo alcance pra atacar a gente Aqui tem que tomar cuidado Que é melhor esperar eles se aglomerarem Pra eu conseguir usar as magias direito Mas por enquanto eu posso jogar um pen do Daqui pra cá Daqui pra cá Do E Vamos pegar esses antigos aqui que vieram pra cima da gente Vamos botar em slow motion Su tiro vem pra cá Vocês vem aqui 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 Vem aqui Vem os dois Vocês Calpelobos aqui brigarem com esses minotauros também Vocês se jogam aqui Vocês vêm pra cá Vocês se jogam aqui Vocês se jogam na esquerda Não tem muito pra onde a gente ir É só ir batendo todo mundo Então aqui onde eles estão começando a ficar aglomerados É onde eu vou começar a jogar magias Vamos torcer pra que os nossos calpelobos consigam lidar com essa quantidade de minotauros Não dá pra super lançar a caveira porque eu não tenho magia suficiente Mas eu vou lançar daqui pra cá Usei os negócios de magia que vocês tem pra aumentar a reserva Já vem a nossa caveirinha flamejante Não pegou muita gente porque eles já se movimentaram um pouco Acho que até coloquei errado Mas tudo bem Os raios já começaram a cair neles ali também Os raios já começaram a cair neles ali Sou Tirva Você pode tentar derrubar o general deles aí já Mas só adianta pra gente Só adianta pra gente A maioria deles já está querendo correr aqui Muito mamute pra eles lhe dar Vamos olhar mais de pertinho aqui Porque assim que eu dar play a batalha vai acabar rapidinho Então em slow motion vocês podem aproveitar melhor a batalha É mamute Quer dizer, é minotauros Vocês são fortes mas meu mamute é ruim Tem uma galera aglomerada aqui hein Vou pegar uma magia lá E tirar esse mago daqui porque ele está apanhando para os minotauros Que raro você não consegue lutar com o general deles né E lá vem o inferno do céu Mas eles já correram antes mesmo da gente fazer a magia Então serviu pra muita coisa Joga um pouco na galera aí Joga essa corona nesses caras aqui Pra eles não correrem de jeito nenhum Eu só tiro nem brigar com o general deles aqui Que raro vem dar uma força Vamos desacelerar aí Se os minotaurs morrem eu já estou bem feliz Vamos perseguir os minotaurs lobos Vamos desacelerar os minotauros Aparecida no vó Aparecida no general deles, correu Aparecida no vó Vamos pegar um caveiro lá pra cá Porque eles estão correndo mesmo Vitória, o General Drissin até voltado aqui, mas agora já foi embora, então é só a gente atacar de novo, não tem problema, espero que agora ele seja o último exército. Vamos tentar perseguir aí o que a gente conseguir, acelera aí gente, deu tempo de jogar a magia no cantinho ali, e acabou, tem só esse grupo aqui, tem 7, mas já vão sumir naturalmente. Vitória incontestável, ok, vamos sacrificar os prisioneiros aqui, depois matar 2 unidades deles por completo, provavelmente essa cidade vai impedir de eu andar mais longe, então vou ter que atacar esses Skaven, só que se eu devastar eu não vou conseguir atacar o Azerdez de novo, então eu vou pilhar, aí eu saio do alcanço da cidade, ataco de novo essa galera aqui, e agora é só resolver, e tomara que agora essa facção tenha sido destruída, porque eu não aguento mais enfrentar uma esfera. Domador de feras... Não, a facção não foi destruída... Como assim, velho? Bom skill dump... skill dump... Fica saqueando aqui... Não dá para a gente acampar para ir procurar o exército mesmo... Sei lá onde que estão os outros exércitos... Você pode descer aqui... Jormungandji... Vamos pegar a Galbarazza aqui... Tirar essa rebelião da nossa frente... Galbarazza... É só a gente construir aqui um arite... Matão aí pode ser também... Para você... Vamos colocar agora... Tem minhas renomadas... Já tem... Então... Vem aqui... Armadura... Pode ser essa aqui... Vamos para ver se ele tinha alguma... Gamir... Se tem equipamento... Pensa aqui da recense global... Minha arma... Pode pôr esse dente de dragão na floresta... E não dá para se equipar... Acho que é porque ele já está com bastante... Item aqui da... Magia... Então... Vou deixar esse aqui com nenhuma... Aí eu posso pegar o dente de dragão na floresta... Aqui... Como é que é o equipamento de vocês? Tem a cabeça da Ida que vai pegar aqui... A habilidade... Resistência a magia... Causa a pavor... Vamos botar... O crânio do cornossauro para o seu tiro... Aqui... Aqui... Equipamento... Tá... Está com garantia do dragão já... Barak Var... Construir uma guarnição... ... O domingo... Melhor aqui... Melhor... Melhor aqui... Melhor aqui... Tá... Trogg... Está encruidando o dragão aí... Vai demorar um tempo... Tempo de fortificar essa cidade... Aqui em cima, Heros e o Duos, já movimentei vocês Melhora isso aqui, melhora isso aqui, aqui, aqui Beleza Agora só esperar desconstruir essas coisas e colocar a guarnição ali, porque o Morgor tá ali pra cima Só esperar passar o turno do Tyrion aí, ver se ele vai fazer alguma coisa, já que eu tô no Vortex lá Mas ele tá encurralado de todos os lados, então acho meio triste que ele vai fazer alguma coisa Quero saber onde que tá os exércitos ainda, da facção do Malagor, porque eu já matei um monte e ainda não acabou Não é à toa que eles devastaram tudo aqui embaixo Um exército cheio ali agora Possivelmente pode tentar atacar a cara com oito picos, mas eu acho bem difícil Desacelera Desacelera E vamos ver o que os homens serão fazendo Desculpa Ele conseguiu bloquear meu exército, então vai atrasar meu movimento, mas eu acho que é suficiente pra atacar a mina da Pedra Marga ali O Morgo provavelmente vai devastar minha cidade aqui agora ou não O outro exército tá aqui atrás, eu vou mandar a Krakataka esse e com o outro eu sigo com o Heros Nem sinal do exército do Malagor Nem sinal do exército do Malagor Você precisa acampar para recuperar suas unidades Você precisa acampar para recuperar suas unidades Você ataca a mina da Goshi Frigamir Devastar pra Agui Esse aqui a gente vai devastar pro cão Sim, sim Sim, sim Para o caos Beleza Colocar o olho dos deuses Põe aterramento Pode atacar a casa de Galbaraz agora Normalmente não poderemos nos ocupar, mas a gente pode devastar Devastar o cloro esse Esse clã não é a gente Põe a toda Ura deuses Aqui vamos colocar agora Pode ser daqui Tem ponto ai ainda Põe aqui Vem aqui Vara que vá você, melhora sua guarnição Vamos lá em cima para o Heros, vamos passar aqui antes do Fistrog, melhor isso aqui, vamos trocar isso aqui para dar crescimento, isso aqui, o Morgor está se escondendo lá mas a gente vai chegar nele a tempo, porque quando ele pegar para devastar esse Geotracking ele vai ficar sem movimento de campanha e aí que a gente vai atacar ele. Vamos construir uma missão aqui, aqui e aqui. Daí por ontem a gente vai ter um muro em tudo. Trog, tem um exército de Dutirion aqui embaixo, mas acho bem difícil que ele vai atacar a gente. Eu amo meus inimigos. Aquela manada de uma esfera que declarou guerra na gente aqui na Lustre ainda está bem longe, então vai dar tempo da gente reforçar a cidade. Sem problemas. Bastante porto para a gente pegar aqui na região da Lustre ainda, mas primeiro a gente tem que destruir o Vortex. O nosso herói pode descer até aqui. O outro herói... Vamos ver quem encontra primeiro um exército de uma esfera. Aqui a gente já tem a facção de quem essa aqui? Rebelde dos Reis da Tumba? Então vai vir um exército absurdo, porque eu lembro como é que era quando eu estava jogando com o Arca, a rebelião dos Reis da Tumba. Um exército só de necrosfinge... Como é o nome do outro bichinho lá? Ushtab e afim. Só uma unidade de fim de jogo aí, os rebeldes. Aí já chegamos perto da cidade aí. Vamos colonizar. Na garete foi destruída. Na garete foi destruída. Garimpeiros do Barbala Cinza foram destruídos. Eu só queria saber onde está o exército do Malagor, que já destruiu sei lá quantos. O Malagor decidiu ir para a plataforma congelada? Ali eu tenho um muro, péssima ideia. Estou quase querendo deixar ele atacar, só para eu lutar uma batalha de defesa, porque faz tanto tempo que eu não luto. O Malagor Sombragor aí. Estão vindo. Você vem aqui e enculpa essa cidade agora, de Elisaele. Beleza. Quantos turnos faltam aí? Trove 2, ok. A guardação aqui no porto E você pode ir vindo para a Gorgazan aqui Dois Airs de Skaven aqui embaixo Sotir pode ir vindo para cá Acampa de novo Aqui a gente precisa atacar essa rebelião aqui Para atacar a Ekylund Agora de novo Não sumiu ainda, sei lá porque E agora o Cirque Ekylund A gente já matou de uma esfera e a Skaven nesse continente aqui Vamos colocar o ferida graciada E não sei Não tem mais nada que ajude a melhorar os lobos aqui então foi ruim né Gormungand você vai vir vindo para cá E você vai atacar as unidades desse cara aqui Conseguiu Se eu tiver até de nível Vamos colocar para você a hora do caos E aqui Ok, gront mingo Começa a colocar uma guardição para você Vamos lá em cima no Heros Se eu te atacar agora eu não vou ter alcance para mais nada depois Então eu vou vir até aqui e fazer uma emboscada E quem sabe você cai na minha armadilha A guardição aqui tem que estar decente Se bem que já vai começar as feridas que estão no próximo turno Se a gente atacar também não vai dar nada E esse não é o último exército do Morgor Não sei se por favor ataquem esse cara aqui Porque se ele morrer vai ser muito mais fácil para mim Construir isso aqui Construir isso aqui Construir isso aqui Põe guardição Põe guardição aqui Melhora a cidade aqui Anheim Melhora isso aqui Construir isso aqui Põe guardição Põe guardição Melhora o porto O caçada que está rolando Ainda as prolhas de cara aqui azul né Mas a prioridade é fazer a missão de busca do... Pegou aqui Bom, eu não sei se o Morgor vai querer me atacar no próximo turno já Mas com certeza eu vou sofrer a tensão no próximo turno Então... É bem provável que eu perca a minha cidade de plataforma congelada Mas... Vamos passar o turno Herald já está a postos ali Com qualquer coisa que aconteça a gente vai conseguir lidar Sigvald está indo para cima do Tyrion Aparentemente os meus queridíssimos anões perderam a batalha ali para o Morgor Então não adiantou muito Pedir para eles atacarem Na verdade não é o Morgor É uma facção... É o exército do Morgor A facção do Morgor Só que é o exército dele O exército dele está aqui em cima Então o Morgor vem atacar aqui a gente Nas muralhas Ainda estamos com o exército cheio É bem provável que a gente não consiga defender Porque tem muito mais fantaria do que a gente tem aqui, né? Mas por ter muralha a gente vai ter muito mais chances do que se fosse campo aberto Mas eu vou deixar esse ser com o próximo vídeo Porque o vídeo já está bem grande Então na próxima parte a gente faz a batalha Se você gostou do vídeo deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Que estamos quase chegando aos primeiros 200 inscritos Se é que já não chegamos quando eu postar esse vídeo, não sei Mas na minha última... Na última vez que eu vi estava 191 Então estamos chegando aos 200 inscritos Então eu vejo vocês na próxima parte da campanha do Trogue E tchau!